Qualificação profissional é o diferencial para quem quer se destacar no trabalho. E o CETAM Amazonas está oferecendo vagas de cursos de qualificação. Aqui ao meu lado está o Leonardo Monteiro, que vai me explicar quais são esses cursos para as pessoas que querem se candidatar. Bom, os cursos eles são, eles variam desde customização de sandália até embelezamento pessoal como o de barbeiro, o de maquiagem, enfim. Então passam por massagem relaxante, massagem terapêutica, enfim. São várias habilidades que são propostas para a gente poder formar pessoas para reacender nesse mercado que espera-se que ele retome agora. Então, com esse reaquecimento da economia que é esperado, é importante as pessoas se prepararem para esse momento e para poder realmente alcançarem esses resultados. O que o candidato precisa para poder participar desses cursos? Bom, ele precisa, na maioria dos cursos, precisa ter acima de 18 anos e tem os pré-requisitos específicos de cada curso, que eu prefiro que ele entre no site, que é o www.setam.am.gov.br para poder olhar o que é necessário para cada curso. Importante também dizer que a inscrição é somente no dia 28, vão ser 1179 vagas, dia 28, quinta-feira, a partir das 8 horas da manhã. Não adianta entrar um pouquinho antes no site, porque não vai estar disponível o link. Só a partir das 8 horas da manhã, o pessoal vai entrar, preencher todas as suas informações e garantir a sua vaga. A partir desse momento, dia 13 e dia 4, ele vai ter o momento de confirmação da inscrição, onde ele precisa levar os documentos para até a escola. E aí, a partir do dia 15 de agosto, inicia os cursos. As inscrições são gratuitas? Precisa pagar algum valor? As inscrições são totalmente gratuitas. Isso é uma ação do governo do estado do Amazonas, que é marcada realmente para oferecer oportunidades para essas pessoas que estão pensando em reingressar. Ou até já estão no mercado de trabalho, mas precisam fazer uma ocupação extra até para oferir uma renda extra. As chances são essas. O mercado de trabalho está precisando de qualificação e as vagas foram oferecidas. Vitória Lima para o AmazonSite. Vitória Lima para o Amazonas